Bom, sou docente de São Bernardo Maranhão, sou docente André Sousa Brandão, participo do foco acadêmico e minha orientadora, Maria do Socorro Evangelista Garreta. E eu tenho como tema o meu trabalho, a influência antrópica sobre a qualidade das águas na região do Baixo Parnaíba Maranhão. Bom, o Rio Buriti é considerado um dos maiores principais rios da região do Baixo Parnaíba Maranhense. Por exemplo, consiste no município de São Bernardo, município de Maranhão de Almeida, onde tem também a rua do Baixo Parnaíba. Essas regiões pertencem ao Dato Parnaíba, ponto turístico para o brasileiro estrangeiro. Só que a gente vem vendo ao longo dos anos a influência antrópica. A influência antrópica tem sido apontada como a principal responsável pela detorização da qualidade da água nessas regiões. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a degradação do Rio Buriti na região de São Bernardo, Santa Quitéria e Magalhães, levando em consideração a ação humana. A metodologia consistiu de uma pesquisa exploratória para o crescimento dos impactos ambientais da qualidade das águas dos marciais na região do Baixo Parnaíba Maranhense. Foi feita, primeiramente, uma vistoria, uma pesquisa bibliográfica, literária, das águas das regiões do rio. E, a partir disso, foi feito um mapeamento para que nós pudéssemos ver quais são os possíveis fatores antrópicos que influenciam o rio. Os resultados. A atividade humana pode acreditar em diversos impactos sobre o rio, tanto físico ou químico. O perfeito dos parâmetros, né, físico ou químico, e o pH e a condutividade estavam dentro dos padrões. Mas, a gente observa, nas regiões, vão acumular os lixos por causa dos esgotos dos médicos. Uma das principais atividades antrópicas que afeta o rio é a contaminação das águas devido ao lançamento inadequado de resíduos sólidos. Esgoto doméstico, esses fatores podem influenciar a qualidade das águas fluviais. Conclui-se, então, que é importante, né, ter essa conscientização no rio. Os prefeitos governantes de tais regiões precisam também tomar algumas medidas, como do esgoto doméstico. Tem que cuidar disso, para que não chegue esse resíduo até o rio. Também os ribeirinhos têm que ter essa conscientização, porque eles também dependem muito economicamente do rio Buriti, tanto para meio de sobrevivência, assim como extrair, pegar peixe ou usufruir da água. Então, é importante ter essa conscientização. Obrigado.